Passou, né, meu amor? Quer dizer que eu fique igual, e a gente vê como é que a gente corre. Não, se eu caio, eu caio pra trás, na parede. Ai, já tá me olhando. Agora tá com as três no mesmo lugar, não, né? Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Papai, a boca. Papai, a boca.